Elisa, tu ne peux pas manger le gâteau. Ah, non, non. Je vais pas manger le gâteau. Elisa, tu as mangé tout le gâteau. Non, non. Non, je ne pas mangé tout le gâteau. Je n'ai pas mangé. Bienvenue à L'Incroyable Univers avec Elisa. Eu sou a Elisa Tuchonfingerman. Eu ia falar, eu não sou a Elisa Tuchonfingerman. Só porque hoje vocês vão definitivamente aprender as negações em francês. E é isso mesmo, eu falei as negações e vocês vão entender por quê. No primeiro pedaço da nossa aula de hoje, você vai entender definitivamente uma coisa. A negação em francês, ela é sempre composta por duas palavras. Pois é, você me escutou falar bem. Ela é sempre composta por duas palavras. Então, abre o seu caderno e vamos anotar a estrutura pra você saber fazer todas as negações quando você precisar. A estrutura é a seguinte, você vai colocar sempre um sujeito, le sujet, a palavra ne, ne, que pode também se transformar em n apostrophe, n apostrophe. Depois você vai colocar um verbo, então vai virar n apostrophe quando o verbo começar por uma vogal. Depois você vai usar a palavra pa e depois o complemento da frase. O complemento da frase é aquilo que você quer dizer. Vamos usar um exemplo. Je n'aime pas le froid. Je n'aime pas le froid. Então aqui, como o verbo que eu usei foi o verbo aimer, que começa com uma vogal, eu transformei o ne em n apostrophe. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Agora, preste atenção. Por quê? Na linguagem oral, ou seja, quando a gente tá conversando com alguém, e principalmente em uma situação mais informal, não em uma situação em que seja super necessária a formalidade, mas em situações mais familiares, entre amigos, ou mesmo colegas de trabalho, mas com quem você tem alguma familiaridade, e por isso usa uma linguagem mais coloquial, você vai abolir uma dessas duas palavras. Qual das palavras você acha que vai tirar? O ne ou o pa? Se você respondeu que você vai tirar o pa, afinal de contas, ne parece ser a negação em francês, não está certo. Por quê? Porque a palavra principal da negação em francês é a palavra pa, e não é a palavra ne, apesar dela começar com N, como as negações em português. Então, quando você estiver falando de uma forma informal, você não precisa respeitar tanto assim as regras da gramática, você vai usar apenas o pa. Então, por exemplo, eu poderia falar Aí eu coloquei para vocês dois exemplos usando apenas a palavra pa. Trê bien. Então, você já entendeu que a regra correta usa duas palavras, mas que na informalidade, na linguagem oral, vocês podem abolir o ne, mas o pa deve persistir na sua frase. Agora, tem um caso em que essa estrutura fica um pouco mais complexa. Em francês, a gente tem tempos simples e tempos compostos. Os tempos simples são aqueles que levam apenas um verbo só. Os tempos compostos levam dois verbos. Então, se você já estiver um pouco mais avançado na língua francesa, você sabe que existe, por exemplo, o tal do passé-composé, que é composto por dois verbos. O primeiro verbo, a gente chama de auxiliaire. E o segundo, participassé, que é o que eu quero dizer mesmo. Então, como fica uma negação nesse tempo composto? É muito simples. Eu começo da mesma forma, avec le sujet. Então, primeira coisa, sujet. Por exemplo, je. D'accord? Depois, o que eu vou colocar? Eu vou colocar diretamente o verbo être ou avoir, ou seja, o verbo auxiliar, que é o verbo que vai me mostrar que tempo eu estou falando. Tadam! Aqui você vai falar je n'ai pas aimé, por exemplo. Então, je n'ai pas aimé, a estrutura será Sujeito, ne, verbo auxiliar, que pode ser être ou avoir, pas, e depois o verbo ne participe à ser. Lembrando que o verbo que você quer conjugar é esse último verbo. E depois desse último verbo, aí sim, o complemento da frase. Por exemplo, je n'ai pas aimé le froid. Je n'ai pas aimé le froid. Mesmo os tempos simples também podem ter alguma complexidade quando a gente vai fazer os verbos, vai colocar os verbos na negativa. São aqueles verbos que a gente chama de verbo pronominal, os verbos reflexivos, cuja ação vai sobre o próprio sujeito. Por quê? Porque nesse caso, eu falaria, por exemplo, je n'ai pas aimé le froid. A gente tem a marca do verbo pronominal, do verbo reflexivo. O que prova que ele é um verbo, que a ação vai sobre o próprio sujeito, seria o m', m'apóstrofe nesta frase. Então, je n'ai pas aimé le pas Sophie. A gente, observando essa frase, consegue entender que a estrutura será sujeito, n'ai, marca do verbo pronominal, ou seja, alguma dessas palavras. M, te, se, nous, vous, se. Combinado? Depois, o verbo que eu quero conjugar. E depois, o pas. E, finalmente, o complemento da frase. Elisa, vous dormez? Non, 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 je n'ai pas dormi, je n'ai pas dormi, je travaille, je n'ai pas dormi. Bom, espero que vocês tenham anotado todos os detalhes que a gente aprendeu hoje sobre a negação em francês. Lembrando que a gente viu quatro coisas. A negação simples, ne pas, a negação no oral, que é apenas o uso do pas, a negação com tempos compostos e a negação com verbos pronominais. Olha, agora que a gente viu esses quatro pontos fundamentais sobre a negação em francês e a gente vai continuar esse assunto em outros vídeos, eu quero pedir pra vocês fazerem uma frase com cada negação dessas. Então, eu quero uma frase com ne pas, uma frase apenas com pas, uma frase ne pas se compose, e uma frase com verbo pronominal. E esse é um vídeo especial para Fábio Medeiros. Cucu, Fábio! Espero que você tenha gostado e crie aqui as suas frases. Eu quero ver o que não é pra você em francês. Merci! Et à la prochaine! Agora chegou a grande hora de poder me deliciar com o meu bolo. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Éveque Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, vende!